Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. É um grande prazer ter vocês aqui assistindo o meu vídeo e vamos hoje apresentar para vocês mais um lançamento top, top, top demais. Eu tenho na minha frente aqui o smartphone mais potente do mundo, Black Shark 2. A Black Shark é uma subsidiária da Xiaomi, assim como a Redmi, né? É uma empresa independente que a Xiaomi tem participação nela. Vocês sabem que eu não sei brincar em serviço, essa versão aqui é a mais top de 12GB de RAM, primeiro aparelho que eu trago para o canal com essa capacidade. 12GB de RAM e 256GB de armazenamento. Isso aqui é um tanque de guerra, vocês não tem noção. Esse smartphone faz estrago gigante, cara. Ele é todo voltado para jogos, cheio de funções diferenciadas, totalmente, totalmente dedicado a jogos e a performance. O que eu tiver de link para a compra dele, enviando para o Brasil, eu vou deixar aqui na descrição e lógico, vou deixar também todas as instruções e informações para você participar da rifa desse aparelho. Aqui tem o Black Shark na lateral. Aqui também, aqui é só o logo dele. Vamos abrir aqui e ver essa caixa, como é que é por dentro. Galera, olha o aparelho, como ele é diferente, cara. Vamos deixar aqui uma caixa bem bonita, chavinha ejetora, dual nano SIM. Aqui é o carregador dele. Olha o bicho, cara. Olha o monstro. Esse carregador também é muito top. Tem uma potência de 27W, carrega 60% de bateria em meia hora. Aqui a gente tem a case de silicone, toda personalizada também. Muito bonita a case, muito diferente. Aqui um cartão me dando 20% de desconto na compra de acessórios para o Black Shark. Aqui o manual, tudo em inglês. Todas as frequências, todas as bandas, está mostrando aqui, está vendo? Esse smartphone também, ele é a versão global. Tem todos os idiomas, português, Brasil, o que você quiser. Mostrando aqui que ele é dual nano SIM, não tem expansão de memória. E aqui uns adesivos que ele manda. Muito bonito também, diferente, hein? Aqui a gente tem um fone de ouvido, USB Type-C, conexão, com controle de volume aqui. Fonezinho todo estiloso, com detalhes em verde também. Bem bonito, hein, o fonezinho. Vamos ver se é bom depois. Aqui é o cabo USB Type-C e o cabinho adaptador Type-C P2 para fone de ouvido tradicional. Uma caixinha bem completinha, bem estilosa, né? Bonita. Agora vamos pegar o bicho aqui. Cara, ele é bem parrudo e é um pouco pesado. Já achei ele um pouco pesado. Vamos tirar aqui essa proteção. Meu irmão, olha isso. Que coisa louca esse aparelho, cara. Olha esse prata. Ele é todo prata. Em algumas partes aqui, no caso, mais brilhante. E aqui nas laterais, no meio, mais fosco. Esse S aqui do meio, acho que ele acende. Ele tem umas luzes nas laterais também que acendem, quando você está jogando. Acende tudo verde aqui. Ele tem um botão dedicado para, como se fosse um acesso rápido para jogos. Botão Power. Aqui embaixo a entrada do carregamento. E aqui a entrada do SIM card também. Os dois são aqui embaixo. E aqui o botão de volume. Aqui em cima nada. Microfone redutor de ruídos aqui. E aqui a câmera dupla. Que inclusive no site oficial da Black Shark, eles nem informam qual é o sensor, quantos megapixels tem. Tive que consultar lá no Kimovil para poder falar para vocês. Uma câmera de 12 megapixels com abertura f1.75 e outra de 13 megapixels com abertura f2.2. E uma câmera frontal aqui de 20 megapixels com abertura f2.0. Vamos ligar ele aqui agora. Ele tem uma tela. Olha que bonito o tema dele. Esse verde acho que fica muito show, cara. Como eu disse para vocês aqui, a versão global. Todos os idiomas. Português. Brasil. Bom pessoal, está configurado já o aparelho aqui. Português Brasil. Ele é um Androidzão puro aqui, gente. Puro. Vamos abrir o menu para vocês verem aqui. Olha lá. Parece o Android One, né? Do Xiaomi Mi A1, Mi A2. Não sei se vocês conseguem ver ele acendendo aqui a lateral. Está acesa. Mas bem basicão, cara. Não tem nada aqui. Eu vou baixar uns jogos, lógico, para instalar aqui. Vou baixar o AnTuTu também. Para a gente fazer o teste. Galera, Snapdragon 855. Uma GPU da Adreno 640. Resfriamento líquido com uma placa gigantesca debaixo da tela aqui. Ele tem uma maior sensibilidade da tela no toque também. Para otimizar os jogos. Tem um lance chamado Ludicrous Mode. Que é para você dedicar todo o desempenho, toda a memória RAM, toda a GPU para aquele jogo que você estiver jogando naquele momento. Ele tem um tempo de resposta de 43,5 milissegundos. É uma resposta imediata. Inclusive, é a mais rápida que existe no mundo também. Ele tem uma inteligência artificial desenvolvida pela Black Shark também. A tela dele é de 6.39 polegadas. True View. Dá uma adaptação melhor também para quando você estiver jogando. Ah, ele tem uma atualização aqui. Vou deixar. Vou botar aqui para atualizar. Ele está baixando. Está vendo? Joy UI. Born to Complete. Então, como eu estava falando da tela. É uma tela True View com HDR. Uma tela de AMOLED Full HD+. Uma densidade de 403 ppi. Ponto forte aqui do aparelho. Pessoal, som estéreo. Som estéreo. Até 25% mais alto do que os smartphones comuns. Aí, ó. Visualização em tela cheia. Ele tem uma borda até grande aqui em cima e aqui embaixo. Não vou dizer grande. Normal. Normal. Não incomoda, não. E é um som realmente alto, cara. Olha lá. Mistério. Pô, muito bacana, cara. Muito legal. Uma bateria aí de 4.000 mAh. O carregamento de 27 watts, como eu já falei para vocês. Vou testar aqui o desbloqueio de digital na tela. Bem rápido também. Muito bom. Muito bom. Vou instalar alguns aplicativos aqui e já volto novamente para falar com vocês. Bom, pessoal. Fiz uns testes aqui. Botei essa meia-luz para vocês terem uma noção de quão louco é esse aparelho, cara. Olha que coisa diferente, né? Pelo menos assim, muito diferente. Esse verde aceso. Você tem como configurar isso aqui. Eu vou abrir para vocês aqui, ó. Aqui nas configurações, a gente tem aqui, ó, o GameDoc, que é a configuração para os jogos que você faz. Quando você acessa o PUBG, ele tem um controle específico para o PUBG. Aqui o controle de luzes, ó. Ligar padrão, chamada padrão, notificações, carregar. Música, ele fica pulsando. O sinal S, eu botei aqui para ficar no arco-íris mudando de mousse, de... Mudando de cor, né? Vou botar aqui sempre ligado. Sempre ligado no verde. Pronto. E eu percebi também esse bugzinho que ele tá, ó. Olha aqui a barra do Google Search levantando toda hora. Tá vendo? Como eu falei para vocês, é uma interface bem simples, o Android One. Só com os aplicativos Google instalados. Bem, bem simples mesmo. E o sistema dele é essa Joy UI, que é também específica para o aparelho. Mas é um Androidzão puro. Não tem nada, não. Aqui nessa tecla que eu falei para vocês, ó. Vira a chavinha. Tá vendo? Deslizou a tecla Shark, para fechar todos os aplicativos. Você dedica o smartphone todo, a potência toda, só para jogos. Você não faz mais nada lá. Eu tenho os jogos aqui, ó. O AnTuTu, o PUBG e o Asphalt. Aí você escolhe qual jogo que você quer. Ele fica exclusivo, exclusivo, todo. Todo o desempenho, toda a memória RAM, todo o processador dedicado só para esse jogo aqui. Realmente o som estéreo dele é muito bom. Como é a primeira vez que eu estou jogando, ele fica mostrando esse tutorial aí, né? Não tem o que falar, né? Ele é muito rápido. Tá vendo? Quando você bota a tecla Home ali, ele abre o Shark Space, que está ativado aqui ainda. Entendeu? Enquanto tiver essa chavinha virada, ele só vai acessar o modo jogo aqui. Só vai acessar os jogos que tem instalados no aparelho, né? Aqui fica aceso embaixo, ó, o Szinho direto. Achei muito maneiro. Muito estiloso. Aqui é a case dele, ó. A case fica show também. Fica muito bonito. Aqui vamos iniciar, tá vendo? A qualidade dos gráficos está em alta, ok? Tudo em alta aqui. Tudo no máximo. Vamos ver aqui, ó. Nas configurações. Aqui, ó. Gráficos. Em HDR. E a taxa de quadros em ultra. Idioma. Já está português Brasil. Vamos fechar aqui. Vamos iniciar o jogo aqui. Vamos lá. Tchau, tchau. Aqui eu tenho, ó, tá vendo, ó, um dock de navegação específico pro PUBG, isso é do aparelho, do Black Shark, tá vendo? Aqui, ó, Master Touch, você habilita aqui, ó, sensor de pressão do lado esquerdo, do lado direito, bem legal, hein, bem legal. Aqui, em termos de gráfico, não preciso nem, não preciso nem falar, né, posso ficar rodando aqui esse avião que não vai, vai engasgar nunca com isso. Já abriu o paraquedas, vou pousar ali, pronto. Entrei. Galera, realmente o gráfico é muito top, muito top. Agora, ó, tá vendo, eu vou mudar o home, ele vai alternando aqui. Agora eu vou virar a chavinha de volta, ó, aí ele volta pro aparelho normal, entendeu? Aquela chavinha dedicada. Olha o que eu falei, o bugzinho, mas só isso também. Não tem mais nada aqui, não, que eu tenha percebido, mexi aqui, fiz uma foto aqui, simplesinha, bem rápida, do meu tripé aqui, ó, com fundo desfocado aqui, aqui normal, resolução. A marca d'água, você pode personalizar, tá vendo, Shot on Black Shark 2 Authentic Tech, você pode personalizar esse nome de baixo. Fiz essas duas fotos aqui, vou fazer uma selfie agora pra vocês poderem ver também. Aqui, ó, fiz uma selfie, aqui no escuro mesmo, a iluminação tá bem fraca, é uma câmera de 20 megapixels, uma resolução boa. Ele granulou um pouco porque o quarto tá muito escuro, mas a câmera não é das piores, não, é uma câmera boa. Assim como a traseira também, tá vendo? Fotos tiradas no escuro aqui, ela pegou bem, os detalhes, tá vendo, ficaram bem realçados aqui. Ficou legal, e aqui com o fundo desfocado. Também uma riqueza muito boa, os detalhes. Modo de efeito de iluminação, que é o fogo de artifício, fica mudando as cores. Iluminação pra contatos também, você pode configurar, cada contato acender de uma cor aqui quando liga pra você. Notificações também, você pode personalizar. Pra carregar, quando você toca uma música, ele fica pulsando, tá vendo? Tá aqui pra pulsar. O teste que eu fiz de Antutu com ele aqui, deu 360, 359.981 pontos. O Xiaomi Mi 9 transparente, deu 370.000 pontos. Mas esse aqui tava dizendo que dava 395. Não sei, depois tem que fazer uma limpeza legal. Botar naquele, no Black Shark Mode, dedicado. Talvez ele faça um desempenho melhor. Antutu é só pra gente ter uma base, tá gente? Não tome isso como parâmetro pra nada. É só pra você ter uma referência, tá? Aqui eu não testei pra vocês o desbloqueio facial, tá vendo? Ele olhou pra mim, quando eu levantei aqui, não precisa me apertar nada. Ele já me reconhece. E já desbloqueei. Ó, vou fechar aqui. Aí ele pulsou ali. Vamos levantar. Já me olha desbloqueando. Muito bom também o desbloqueio facial dele. Temos aqui nada mais, nada menos do que, pra mim, acho que hoje é o smartphone mais potente do mundo. Porque ele tem essas atribuições todas pra jogos, né? Você tem a opção aí de dedicar toda a memória RAM, todo o processamento dele. Especificamente pro jogo que você tá jogando ali no momento. Eu achei muito louco esse aparelho, cara. Muito louco. E muito bom também. Bom, achei bem interessante, bem legal o aparelho. Muito bonito, cara. Muito diferente, né? De tudo que a gente já viu. Eu, sinceramente, a interface eu não curti. Porque é uma coisa muito simples, né? Muito basicona. Eu achei que ia ter uma interface toda diferentona, personalizada. Mas não vi nada disso. Tá vendo? Multitarefas aqui, ó. Ele é simples também. É o Android 9, Android Pie instalado. Tem esse bugzinho aqui que mal ou bem fica incomodando. É chatinho. Mas o aparelho é um monstraço, cara. É um monstro, é um monstro. É um monstro. O aparelho é muito rápido, muito bonito, muito diferente. Ele é todo em aço, cara. Vocês conseguem ver o detalhezinho em verde aqui, ó. Bem na borda, beirando a tela. Entre a tela e a moldura do aparelho. Isso é de aço também. Tá vendo? Esse é o acabamento da própria moldura. Ele já tem a películazinha aplicada. Bem fininha também. Vocês podem ver aqui. Tá vendo? Recortada ali direitinho. Aqui em cima e embaixo. A proposta dele que é pra games. Pô, perfeito. Perfeito. Não tem outro não, cara. É o aparelho mais top que existe no estilo smartphone gamer, entendeu? Não tem nada igual não. Mas ele é bem diferentão, né? Bem exótico, né? Ele deve ter outras funções aqui também que eu não saiba. Como é uma coisa que eu não sou muito atualizado, negócio de games e tal. Pode ser que ele tenha sim outras funções, outras aplicações aqui que eu não saiba utilizar. E foi isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Compartilha bastante. Todos os links, grupos e redes sociais vão estar todos aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!